Música Ei, aqui na zona industrial Te afirmo e é normal Te digo do coração Para bem melhorar a nossa terra Temos o ar de pedra, materiais de construção E se quiseres poupar dinheirinho E estar em casa no quentinho No inverno e no verão Visita o ar de pedra Serás aconselhado pelo amigo João Música Daqui a bocadinho vai haver aqui uns ensaios Porque o queijo bequinha já é uma rota Digamos, obrigatória Dos balinhos estarem aqui a ensaiar E chegamos aqui a bocadinho O pessoal está aqui a ver futebol Mas já tem aqui o pessoal A comer um belo queijinho E temos aqui o nosso amigo Rogério O Rogério é um jovem Aqui da Santa Bárbara Mas estás emigrado Mas estás emigrado Ainda me lembro Estás aí nos balinhos também Fazias parte dos balinhos E então vieste agora cá Para ver o nosso carnaval Sim, vim cá para ver o carnaval Carnaval como a terceira não há A gente pode levar as nossas raízes Para os estados de noite Onde estou Estou no Val de São João Aqui na Califórnia Faz-se carnaval E a gente tenta fazer o melhor que podemos Mas carnaval, carnaval é na terceira Portanto, aqui é Digamos que é a mãe A rainha do carnaval é a terceira É, a rainha do carnaval é a terceira Mas vocês lá mesmo assim A diáspora Gostam de manter as tradições E esforçam-se E fazem também o seu carnaval lá A gente lá faz o nosso carnaval E como é que eu ia dizer As pessoas aqui na terceira Se fossem A maior parte dos grupos Aqui na terceira Se fossem aos Estados Unidos Iam ver o que é A gente que está mesmo de carnaval Quem está lá Porque as distâncias De salão para salão Se está-se a falar De 3, 4 horas De viagem de carro Por exemplo A gente para ir Dos lugares onde eu vivo Até ao China Ou à Artisa São 5 horas de carro Para cada lado Para ir Por exemplo Conduzir 5 horas para um lado Fazer 2 atuações E voltar No mesmo dia Depois no outro dia a dia Trabalho E se torna-se A gente tem que gostar Mesmo do carnaval É a mesma moradora É da mesma maneira Como ir para São José Numa sexta-feira Que é os dias Que há a hora de ponta Leva-se Se a gente costuma levar Num dia normal 1 hora e meia 2 Se for em hora de ponta Vai levar 2, 3 Mas a gente tenta chegar Sempre no lugar certo Porque o carnaval Neste momento Na Califórnia Já se está a fazer Como o carnaval Sénior aqui nas ilhas Elas fazem um sketch Fazem um horário E para conseguir Tantos grupos Para aquele salão Outros grupos Para aquele Para quê? Para que toda a gente Possa estar no salão Para também um grupo Chegar a um salão E ter meia dúzia De pessoas também É um bocado frio Para quem está A representar E então eles fazem isso Para tentar chamar Toda a gente E para as pessoas Quando os grupos Cheguerem As pessoas Estarem no salão Rogério Tu já participas lá Também no carnaval A tocar o teu violão Não é? O carnaval de lá Eu tenho só Ao fim de 3 anos 3 ou 4 anos Estar lá Fiz um baile Que era o grupo Dos empalamados Era sobre piadas De lá Das touradas E que era um grupo De focoados novo Que se está a fazer Depois Fiz uma comédia Com dois amigos meus E depois treinei A sair num baile Que era o pessoal Da filha armônica De Steven Singh E por agora Estou Estou parado Porque isto também Apareceu uns problemas De saúde E uma pessoa Tenta-se desviar Um bocadinho Das coisas Embora esteja lá Envolvido nas touradas Ajudar nas festas No que for preciso Mas o carnaval Agora está a mais Então vieste ver a família E aproveitaste Agora aproveitas também Para estar aí Na sociedade Aí a ver E conviver Que aí com a mal Está na verdade? Sim Porque há Dois anos Foi antes da pandemia Vim com um grupo De Realmar Que era Paz e Filhos de Realmar Vim aqui Para mim foi um orgulho Muito grande Tornar a puser Os palcos da terceira Porque enquanto estive aqui Eu acho que se conta mais Os anos Que eu não saí Dos que saí Saí em Santa Barba Saí em Posto de Sonde Saí aqui nas Cinco Ribeiras Vários anos Em Santa Barba A gente tinha um grupo Muito bom Que era a Teresinha Que puxava os balins Aí a tocar o vilão Depois fui para o Posto de Sonde Comecei a tocar o vilão E a representar Fiz vários papéis Gosto do Carnaval Vivo o Carnaval E continuo a dizer A Ilha Terceira É a mãe rainha Do Carnaval E foi uma das razões Que me fez vir agora Vim só para uma semana Cheguei segunda-feira E vou-me embora Quarta-feira que vai Foi mesmo só Mesmo os dias do Carnaval Foi uma brechazinha Para ter uns dias de descanso Do trabalho E ver o Carnaval da terceira Bem caro amigo Foi um prazer Ver-te aqui Volta sempre És sempre bem recebido Braços abertos Os amigos são sempre Para a gente A gente gosta sempre De revê-los Um grande abraço Para ti Que tudo corra bem Na diáspora E sempre que puderes Vem cá Que nós estamos Por aqui Obrigado então Ok eu vou brigadinho Obrigado Para ti Para ti Um abraço Obrigado.